Ei, pessoal! A receita de hoje é simples, rápida e eficaz. E sim, voltamos a fazer vídeo de pães pra vocês. E o que eu venho mostrar aqui é um pão com apenas três ingredientes. Então, fica comigo até o final e não perca essa receita. Antes de ir para os ingredientes, eu só te peço que você deixe o seu like, comente aqui quais receitas vocês querem ver aqui no canal e também compartilhe com pessoas que gostam de receitas rápidas e práticas para fazer no dia a dia. Agora, vem comigo! Para realizar a receita, vamos precisar de um ovo, sete colheres de sopa de leite em pó desnatado, meia colher de sopa de chá de fermento em pó químico. Agora, vamos para o modo de preparo. Inicialmente, pré-aqueça o seu forno a 180 graus. E pegue uma tigela, coloque um ovo, acrescente também o leite em pó desnatado e o fermento em pó. E misture tudo super bem, até formar uma massa homogênea. Depois, pegue uma assadeira forrada com papel manteiga e vamos pegar a massa e colocá-la nela em formato de bolinha. E vamos levar para assar em torno de 10 minutos. Passando os 10 minutos, é só retirar do forno e prontinho o seu pão está pronto. Essa foi a receita de hoje. Um pão super rápido, prático, que você pode fazer no seu dia a dia, na sua casa, com apenas 3 ingredientes de fato e de verdade. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com amigos que precisam de uma receita rápida e prática e você pode sim fazer o seu próprio pão caseiro em casa. Então, não perca essa chance e faça esse pão em casa. E você que sofre de cansaço nas pernas, dores, microvasos, varizes nessas pernas, eu tenho uma solução para você que é um suplemento alimentar maravilhoso e que vai trazer saúde novamente para as suas pernas. Para saber mais, é só ir na descrição do vídeo que lá vai estar as informações que você precisa. Um beijão e até o próximo vídeo.